Bom dia, gente! Hoje eu vou cuidar das minhas orquídeas que estão doentes. Todas estão assim, ó, bem debilitadas, todas manchadas, com as folhas, as folhas todas machucadinhas. O fungo atacando elas muito. Eu vou fazer uma mistura aqui de água com detergente e vou passar nelas, porque elas estão bem doentes. Aí eu vou misturar um copo de água, um copo de água, um pouco de detergente, não é muito não. Peguei uma esponjinha, vou misturar aqui bem misturadinha. Aí, ó, vou fazer uma mistura bem boa. Aí eu vou pegar essa água de detergente e vou passar nelas. Vou passar em todas, porque todas estão com esse fungo aqui, ó. Todas estão assim, até as tá florida também tá. Eu tenho duas com flor, aquela ali que tá acabando a floração, tá nas últimas. E essa aqui, aí ela também tá cheinha, ó. Vou passar nelas todas, pra ver se elas melhoram, porque não dá não. Esse fungo tá tentando demais as minhas plantas. Não sei mais o que que eu faço. Já bati uns remédios ali pra matar bicho. Não resolveu muita coisa não. Aí agora eu vou passar nelas, pra ver. Esse aqui acabou a floração. Tá bem cruzadinha. Alguns, tá tendo até raiz novas, ó. E esses fungos, não para de atentar elas. Essa daqui tá tão debilitada, tá, gente? Chega até encroando as folhas. Não sei o que acontece com minhas plantas, gente. Aí começa uma folha brilhosa, viva. Aí começa os bichos a atacar as folhas, acaba até o brilho. Aí pra vocês verem essa daqui. Coisa mais esquisita. Olha. Deu uma folha. A folha nova já tá começando a ficar amarela, ó. Começando a dar funguinhos já. Aí eu vou fazer essa... Eu vou passar nelas todas. Essa mistura. Pra ver o que que vai acontecer. Porque não tô acontecendo mais isso não. Isso faz eu perder minhas plantas. Muitas plantas eu já perdi por causa desse fungo. Então, gente. Vamos lá. Vamos na obra, né? Vai ser um pouco difícil mostrar, porque eu tô com uma mão só e eu tô filmando. Aí eu vou passar água nela. Vou lavando, né? Porque tá uma poeira também. Tá um vento aqui. Muita poeira. E eu vou passar bem passadinho nela toda. Virar ela de cabeça pra baixo. Aqui vai ser um pouco bem difícil de eu fazer o procedimento. Porque é eu que tenho que fazer, né? Me filmar. Mas vamos lá. Essa aqui já tá pronta. Vou colocar ela aqui no cantinho dela. Ela tá quietinha. Vamos ver, gente. Deus é meio maior. Ela não vai recuperar. Aí... Vamos passar em todas. Elas estão bem debilitadas, gente. É todas. Acaba de chegar aqui em casa. Compra ela. Eu ganho. Ganhei uns aí. Elas... Começa com esse fundo. Não para mais, não. Não sei o que é que eu faço, não, viu? A imagem não vai ficar tão legal. Porque eu tô fazendo e filmando. Eu tô fazendo o procedimento. E eu não tenho lugar de colocar. Mas vamos lá. Essa aqui é a piorzinha delas. Nem sei o que eu faço com essa aqui. Essa aqui. Tô passando com a mesma esponja. Porque todas estão com o mesmo problema. Lequei bastante, ó. Bem melecadinho, sabe? Onde é que é detergente. E detergente normal, gente. E detergente de coco. Normal. Ali. Pampa próxima. Se não der certo, depois eu vou fazer outro procedimento com ela. Uma barragem ali. Que eu não sei mais o que eu faço com elas, não, gente. Se alguém tiver uma dica boa aí também, que sabe que é bom pra esse problema aqui, me avisa. Que esse aqui eu vou fazer um teste. Eu já passei um produto, um veneno ali, não resolveu não. Eu vou fazer esse teste pra ver se elas vão reagir, se elas vão ficar boas. Porque eu tô perdendo muitas orquídeas palenópolis. Eu não tenho sorte que a minha orquídea é palenópolis. Elas vão dar esse fungo. E não reage, gente. Vai secando as folhas tudo. Vai ficando aquelas folhas encroadas. Até as folhas morrem. Tô passando até um pouco na raiz também, assim. Porque se tiver alguns fungos na raiz, depois eu vou ver se eu borrifo um pouco na raiz, gente. Fazer um borrifamento também na raiz. Porque aí pode ser que elas reagem melhor, né? Elas dê o flow. Algumas delas dê o flow. Tentei uma que acabou a floração. Mas aí as bichinhas sofrendo demais com esse fungo. Tá muito judiadinho as bichinhas. E eu não tenho sorte, gente. Já testei vários produtos. Ainda não achei um que mata isso. Aí eu subi do detergente. Aí eu falei assim, ah, vou fazer o teste pra ver. Se tiver melhoras, eu faço outro vídeo delas lindas, viu, gente? Se elas dão uma reação boa com esse detergente, eu faço um vídeo e mando pra vocês. Esse aqui vai ser um teste mesmo. Porque eu já fiz várias coisas com elas. Até agora, ainda vou pegar a floridinha ali pra me passar nela também. Acho que não vou nem tirar ela de lá. Eu vou passar nela. Passar nela assim. Desse lado aqui que tá bem... Bem coisa... Ah, ela já tá até meio branca, porque eu tinha passado um produto ali de matar inseticivas ali. Matar bichinhos. Não deu certo. Agora vamos ver o detergente e ver se vai dar certo nela. Olha aí, gente. Essas aqui eu passei. Não vou passar na grande, porque ela ainda não tá atacada, ó. Mas depois eu vou tirar ela, vou fazer uma mudança de vasilha. Aí eu vou passar nela também. Então tá aí, gente. Qualquer resultado, der tudo certo, eu faço outro vídeo pra vocês. Deixa... Me siga aí, gente. Curte aí meu vídeo, por favor. E me ajuda. E qualquer coisa, vocês deixem algum comentário aí pra mim. Se você souber de alguma coisa que mata esse fungo, vocês me deixem aí nos comentários. Obrigada por tudo e tchau, galera.